Olá pessoal, tudo bem com vocês? 12 de outubro, dia das crianças. Para nós é uma data muito especial. Se tem uma coisa que a gente fica feliz é atender crianças, porque a gente sabe que o pai deu a importância de levar o oftalmologista, o optometrista e ver se a criança tinha ou não um problema de visão. Não é que a gente fica feliz com a criança usando óculos, não é isso. A gente sabe que está resolvendo o problema dele. Afinal de contas, o nosso propósito é deixar condições de visão de melhor das pessoas. É normal chegar aqui na Curitiba, crianças, jovens, adultos, que só vão descobrir seu problema de saúde lá com seus 18, 20, 30 anos, quando chegam em um emprego ou exigem carteira de motorista ou um outro exame. Pensa quanto sofreu um jovem desse, um adulto desse, na sua infância, sabendo que tinha um problema de refrativo e não foi tratado. Por isso, vamos lembrar agora, dia 12 de outubro, além de a gente agradecer as crianças que nós temos, mas de compartilhar essa informação e levar o seu filho, a sua filha, a um optometrista, a um oftalmologista, a um profissional, para fazer o seu primeiro exame. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecnológico Curitiba. Gostou desse conteúdo? Compartilha com os pais, amigos e vocês. Valeu, grande abraço. Até mais!